O ex-prefeito e pré-candidato a prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, doutor Heloísio, de que o doutor Heloísio abriria a mão da sua candidatura para prefeito caso Paulo Tadeu, do PT, se coloque como candidato. Eu confirmei essa informação e, na verdade, eu não confirmei, eu fui atrás de uma confirmação e ela não confirma. O ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço é pré-candidato também de forma irreversível, digamos assim, às eleições deste ano. Não confirma a informação de que ele abriria a mão dessa candidatura em virtude de uma amizade com Paulo Tadeu. Essa informação foi plantada por alguém, a gente não sabe quem ainda, mas o fato é que ela não confere. Heloísio, doutor Heloísio, é sim pré-candidato a prefeito de Poços de Caldas e não abre mão disso.